Volta, fobos pro intervalo, agora já estamos ligados pra gente aprender a cuidar melhor da nossa casa. Sabe que hoje a gente aprendeu a fazer os temperinhos, né? E tem uma coisa que a gente usa pra temperar, e que por sinal é uma delícia, mas que a gente também pode usar pra cuidar melhor do nosso lar. É, tô falando do cravo da Índia. Ele fica bom em salgado, fica bom em doce, mas fica bom pra conservar alguns produtos, deixar um cheirinho agradável e espantar uns bichinhos indesejáveis. Mas quem explica tudo isso é a consultora doméstica, a nossa querida amiga Maria Eugênia Cerqueira. Seja bem-vinda, maravilhosa. Sempre muito bom aprender com você, viu? E coisas que têm que funcionar. Então, isso é ótimo, porque cravo da Índia, eu gosto. Quando penso em cravo da Índia, penso num doce de abóbora. É, aqueles presuntos de Natal. Uma canjica. Também. Nossa, fica bom demais. Mas agora vamos pensar pra deixar a casa cheirosa, é isso? É um cheiro delicioso, não é? É, eu acho. Eu me lembro de Gabriela Cravo e Canela. Ei, que delícia. Agora, ele, apesar da gente adorar, espanta alguns bichinhos. Tem bichinho que não gosta dele? Um monte de bicho. Olha que beleza. Vamos começar pelas formigas. Você já viu aqueles carreirozinhos de formiga? Que vem na cozinha, muito. Claro, elas vêm tudo em fila. Uma gracinha. E eu vi a moça do tempero lá picando as coisas. Você tem duas hipóteses. Bom, primeiro tá aqui o nosso artista de hoje, né? Nossa. Você pode triturar ela num triturador assim, mas se você tiver realmente um triturador, porque aqui você vai trabalhar muito, até virar uma poeirinha. E aqui você não vai nesses trituradores elétricos, você não vai... Mas já existe cravo em pó? A gente pode comprar ele já pronto? Olha, já existe realmente, mas eu acho que você fazendo na hora, fica mais fresquinho. Você não sabe quanto tempo aquilo tá lá dentro do vidro. Pode estar no prazo de validade, claro, né? Mas vai, ou bem ou mal, vai perdendo aquela essência fortíssima. Aí o que você vai fazer? Você vai descobrir onde é que a formiga está entrando e saindo. Porque elas têm um caminho, né? E nesse caminho, você vai pegar esse pozinho, tá vendo? Você transformei e vou colocar no carreirinho dela. Não precisa muita coisa, não. Você vai... Essa formiga, eu trouxe uma enorme... Vai fazendo o caminho da formiga cheia de cravo. É, quase um dinossauro, mas é aquela... Só cravo. Só cravo, tá? Você põe o pozinho lá, deixa lá, que você vai ver que ela detesta. Ela não vai chegar ali perto. Ela vai sair, ela vai embora. É inóspita aquela região pra ela. E é uma coisa que vai dar um cheirinho também no local. Claro. Né? Bom. E o que mais? Cheirinhos. Eu trouxe pra vocês aqui uma coisa que eu faço, tanto é que eu trouxe o meu, tá? Pra gente colocar cheirinho no armário. Deixa eu sentir? Ainda tem cheirinho? Claro. Que delícia. Então você pendura isso lá em cima. É bonitinho. Uma graça. O que você vai precisar pra fazer isso? Fita. Tesoura. Uma bola de isopor, tá? E, claro que eu não vou fazer aqui, porque senão daqui a seis meses a gente acaba, mas é até uma terapia. E uma dica que eu aprendi sofrendo, né? A dor ensina a gemer. Arranja uma agulha ou uma tesoura bem fininha. Agulha. Uma agulha assim. Fura. Fura e põe o cravo. Você põe o cravo. Porque no começo você tava querendo furar com o próprio cravo. Ah, era uma desgraça, porque quebrava a traseirinha do cravo. Deixa eu ver como é que é. Era uma tentativa de várias desistências. Vou tentar com o próprio cravo, vamos ver. Olha lá. Ah, e aí furou aqui já a minha mão. E já saiu a cabecinha do cravo. Aqui. Mas aí machucou meu dedo. Enfim, nada como... E aí no final dessa bola você tá sem dedo. Sem dedo, pois é. Tá certo. Pode usar até um dedal. Pode usar um dedal também. Boa ideia. Mas o mais prático é você arranjar uma agulha. Vai com a agulha. Fura tudo, depois só vai encaixando os cravos. Não, vai... Não, porque aí se a visão não for boa, onde é que tá o furinho que eu fiz? Deixa eu ver. Não. Ah, eu já faria assim, porque eu gosto de fazer tudo prático. Então eu já vou lá, furo tudo. Depois eu vou com o cravo, já tá furado. Por que não é tim, 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 tim? Furou, colocou, 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 colocou. Ah, porque eu vou com a mão só assim, ó, Maria Eugênia. Olha aqui, que belezinha. Ó, neurótica. Faça assim, ó. Olha, não é terapia isso, entendeu? Isso. Aí vai, vai. Errou tudo. Eu vou fazer. Eu vou fazendo aqui, já tá tudo furadinho. E vai que vai. Pronto, já foi. Aí, se você não destruir a sua bolinha. Gostei da minha técnica, gente. Eu gostei da minha técnica. Minha técnica é facas guinço. Olha lá, que beleza. Se a bola desopor sobreviver, você vai ter uma bem bonitinha. Olha lá, gente. Deu certo, Maria Eugênia. Quer me contratar pra fazer suas bolinhas? Salamada e os meninos. Aqui. Vamos embora, então. Não. Olha que belezinha. Gente, eu adorei isso aqui. É uma terapia mesmo. É. Eu gostei da minha técnica, hein? Você viu que arrasou? É, eu gosto de fazer tudo assim. Vá, 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 piti, vupiti. Olha. Isso. E vai dando certo. Eu posso pôr outro tipo de coisa sem ser cravo? Ah, ele quer saber. Paulinho quer saber se pode pôr outra coisa sem ser cravo. Olha, né? Aí não vai dar certo. Mas nos saquinhos que eu ponho dentro do armário, que é a mesma teoria, fica uma delícia você colocar uns pedacinhos de canela junto com o cravo. Maravilha. Sabe? Tá. Fica delicioso. Bom, vamos dando sequência aí. Eu tô aqui na terapia. Você vai precisar da bola? Não, tô até com medo dela, coitada. Tá adorando isso. Poxa vida, eu tô achando que isso aqui vai melhorar o meu resfriado. Já me deu até um ânimo. Cravo é bom pra resfriar. Que beleza. É, é chá de cravo. Vamos lá. Eu sei que eu tô tomando chá de cravo, tô tomando chá de orégano, tô tomando chá de gengibre. Assinge lá em casa, ela me vê resfriada, ela vai me dando chá de tudo quanto é coisa. Quem tiver receita de chá, pode me mandar. Mas olha aqui. Isso aqui também serve. Aqui tá com canela, tá vendo? A única preocupação, gente, que é bom lembrar, esses saquinhos que você fizer, pode fazer com filó, pode comprar pronto. Que eu acho bem mais prático, é baratinho e você não perde tempo. E tem que ser respirável, tá? Nada de comprar um pano grosso pra ir no cheiro. Aí não dá, né? Agora, uma vez você ensinou a gente a fazer esses saquinhos e colocar o giz de cera pra evitar o mofo. Eu posso juntar giz de cera aí? É, giz de cera não, giz de quadro negro, né? Giz de lousa. Giz pra tirar a umidade. Pra tirar a umidade, eu posso colocar aí dentro? É, mas aí o giz vai melar todo o... Não, então um saquinho só com cravo, um saquinho só com giz. Isso, e esse saquinho aqui, eu costumo colocar dentro de tênis, dentro de sapato. Quando você quer dar um cheirinho bom, faz um saquinho dele. Tirar o chulé? Isso, pra ser... Mas aqui o povo não tem chulé, só pra dar cheirinho bom mesmo. É, acredita-se, né? E... Aí o filho vai enfiar o pé no tênis, tá lá cheio de cravinho. Ele vai falar, o que que é isso? Não, mas põe dentro do saquinho, pô. Não vai largar tudo assim, que não vai dar certo. Bolsa, pra evitar que fique com aquele... A bolsa da minha bisavó, né? Você vai pegar, tem aquele cheiro horroroso de coisa guardada. Ah, cheiro de naftalina. Não, naftalina nem pensar, né? Nem pensar. Agora, olha, você esqueceu de dizer uma coisa antes. O quê? Tinha que passar cola? É, você tem que botar uma colinha... Ah, mas não fui eu, foi a professora que não falou da cola. Exatamente, olha, a idade é uma coisa horrorosa. Já tiramos o chulé, já tirou o cheiro de naftalina da bolsa, já mandou a formiga embora. E agora nós vamos mandar outro dinossauro embora, a mosca. Gente, mas essa mosca, olha que moscão. Olha que moscão. Eu sou a mosca que pousou na sua... É assim a música? É. Não é? É nesse ritmo mesmo? Mesmo? É. Então tá. É do Raul Seixas. Não é do Raul Seixas? Ah, então é essa mesmo. E era uma mosca vagarosa, né? Porque normalmente elas são elétricas. É, porque pra ficar pousada lá na sopa, preguiçosa mesmo. É. Olha, agora você vai poder liberar aquele negócio de colocar... Eu tô cozinhando. Você já reparou quando você vai cozinhar peixe? Ah, peixe é uma desgraça. Chama a mosca. Chama a mosca. E também, você vai fazer alguma coisa do lado de fora da casa, no jardim, no quintal, chama a mosca, né? Uma dica bonitinha pra você decorar até o lugar onde você estiver fazendo um churrasquinho de peixe, alguma coisa. Mexeu com peixe? Ah, isso pode servir até pra restaurante, quiosca de praia e tudo. Lindo. Olha que legal. Olha, eu aprendi isso na Bahia. Ah, então vamos prestar atenção. Eu já vou dar essa dica pra tudo quanto é restaurante que eu fico que tiver mosca. É uma gracinha. Porque às vezes a gente vai, o lugar é uma delícia, mas você senta cheio de mosca. Cheio de mosca. Né? E até nessa, o que que eu vou fazer? Vou pegar o cravo e encho esse meio de limão aqui. A associação do cheiro do limão. Fica uma gracinha, viu, gente? Fica todo pretinho, com aquele verde no fundo. Fica um amor. E aí você põe, arranja um potinho bonitinho, põe lá. Limão com cravo. É, cobertinho. Ela vai embora. Também é que nem o outro lá. É inóspito o lugar pra ela. Amei essa dica. Aquilo afasta. Até esse restaurante da Bahia era bem na areia mesmo. Era uma gracinha. Eu acho que seu microfone não tá lá maravilhoso. É o meu? É o meu que não tá bom. Gostei, mas eu queria um brilhante. É. O Chique, não é que tem mais apresentadores com eles todos de cristal, assim, que brilha? Poxa vida, Juliana. Eu vou aceitar esse. Hoje, só. Mas que não se repita. Nesse restaurante, a moça teve até uma ideia ótima, porque ela punha em cima da mesa, assim, picadinha, ela já tinha, capim-limão. O capim-limão e o limão com cravo. Olha que legal. Então, põe capim-limão como decoração, põe limãozinho com cravo e tá tudo certo. Olha, nada, nada, não tinha ventilador, porque normalmente põe aquele ventilador. Ô, gente, vamos espalhar essa notícia aí pra turma, porque aí a gente chega nesses quiosques de praia, o povo trabalha, rala tanto pra ter um lugar gostoso, aconchegante, e às vezes o turista não volta mais por conta da moça. É, fica nojento, né? Olha que dica linda. Fica nojento. Lindo isso, adorei. E aí, isso, charmoso. Muito, 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 muito. Bom, temos mais dica? Não. Temos o livro. Temos o livro. Os livros. Ó, na balada da vassoura e quem dá brilho brilha, dessa querida Maria Eugênia Serqueira. Você precisa ter esses livros, presentear com os livros, contrate pra que ela faça palestras pra sua empresa. Ela tá no Instagram como Maria Eugênia Serqueira, no Facebook é a mesma coisa. E o WhatsApp, que é um contato mais rápido, é o 119-9897-3550. 119-9897-3550. E eu vou usar, hein? Pode usar, depois você me conta, tá bom? Tá bom. Amei recebê-la. Maravilhosa. Olha, ela tá linda toda de preto, com esse macacão de mulher gato, lindíssimo, arrasou.